Notícia que chega e complica ainda mais a situação da influenciadora e advogada Deolane, que está presa. Ela e a mãe, elas são investigadas por lavagem de dinheiro e também por jogos ilegais. Esta é a advogada dela, uma das advogadas. E ela está sendo indiciada também, Gardena Rui. Atenção, nova informação no caso Deolane. A polícia acaba de indiciar a advogada da doutora Deolane. De acordo com a investigação, a doutora Adélia de Jesus Soares teria se associado a um grupo de chineses para abrir empresas de fachada com foco na exploração ilegal de jogos de azar aqui no Brasil. Ainda de acordo com os documentos, a doutora Adélia teria aberto uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Inglesas. Tudo com documentação falsa na junta comercial da cidade paulista de Suzano. Então, essas investigações teriam começado depois que um funcionário terceirizado da delegacia teria caído em um golpe. Ele perdeu cerca de R$ 1.800 em uma conta de apostas do tal Jogo do Tigrinho. Aí a polícia também descobriu que as instituições de pagamento estavam fraudando operações de câmbio com CPFs de pessoas mortas. Tudo isso para levar o dinheiro das apostas para o exterior. Então, nós procuramos a defesa da doutora Adélia de Jesus para saber a respeito dessas acusações. Estamos aguardando a resposta dela. Acabou de mandar a resposta. Chegou agora? Acabou de chegar a resposta dela. Agora, veja a gravidade da situação. Nós estamos falando de evasão de divisas, de plataformas que são hospedadas nos chamados paraísos fiscais. Uma acusação gravíssima que diz respeito à advogada da Deolane. E agora ela responde. Uma coisa, essa advogada, ela está patrocinada aí, patrocinando a causa da Deolane, na defesa da Deolane? Ela é advogada de defesa da Deolane. Aí a coisa complica. Ela é advogada. Exatamente, a coisa complica. Faz parte do corpo jurídico, né? São vários advogados, ela é uma delas. Vou colocar o Gerson Pontes aqui, que também está lá e que tem essa informação. Nós já sabíamos dessa história há bastante tempo. Precisávamos confirmar. E a gente só traz a notícia depois da confirmação. Então, nós precisávamos checar essa informação. Checamos. Eu estou com a nota aqui da advogada Adélia. Mas esse caso também chegou aí, complicando ainda mais a situação da Deolane, né, Jetson? Exatamente, a situação fica ainda mais complicada. É praticamente um cerco que vai se fechando ao redor da influenciadora Deolane Bezerra. Porque já tem a situação da mãe com vários pedidos de habeas corpus negados, tá? Tem a situação das irmãs que foram apontadas pelo desembargador aqui do estádio de Pernambuco como distribuidoras ali de dinheiro para influenciar as pessoas a ficarem na frente da colônia penal. E agora a situação da advogada, da Adélia Bezerra. Eu adianto para você, tá, que a Deolane ainda não sabe desse indiciamento. Como ela permanece presa aqui na colônia penal do Buíque, ela não recebe visitas desde ontem. Os advogados não chegaram aqui ontem e até agora também não. Então ela ainda não sabe que a polícia do Distrito Federal indiciou aí a advogada dela de acordo com a investigação, né, uma investigação da nona delegacia de polícia no Lago Norte. A advogada Adélia de Jesus Soares, ela teria se associado a um grupo de chineses para abrir empresas de fachada, como você bem contou aí, com foco na exploração ilegal de jogos de azar no Brasil. Quase que a mesma investigação da Polícia Civil de Pernambuco. A gente não sabe se uma investigação tem a ver com a outra, mas a temática é praticamente a mesma. E aí, de acordo com os documentos, Adélia abriu uma empresa com sede na Ilhas Virgens Inglesas, com documentação falsa na junta comercial de Suzano, cidade paulista. As investigações, William, teriam começado após um funcionário terceirizado da delegacia, como você bem contou, ter caído em um golpe. Esse funcionário, gente, perdeu cerca de R$ 1.800 em uma conta de apostas, aquele jogo muito conhecido como o jogo do tigrinho. A polícia também descobriu, ao longo das investigações, que as instituições de pagamento estavam fraudando operações de câmbio com CPFs de pessoas mortas para lavar o dinheiro das apostas no exterior. É uma denúncia muito grave. A investigação da Polícia Civil do Distrito Federal já foi concluída e enviada à Justiça Federal, levando em conta as suspeitas de crime financeiro. Então, é uma investigação que vai respaldando a outra, que tem uma certa ligação, pelo menos nos assuntos, porque a investigação que prendeu a Deolane Bezerra preventivamente aqui em Pernambuco também investiga esses jogos de azar. Envolvimento com lavagem de dinheiro, uma organização criminosa, voltada para as práticas de lavagem de dinheiro com jogos de azar. Então, essa outra informação fecha ainda mais o cerco, deixa a situação ainda mais complicada, William. É, pois é, a gente está acompanhando. Tem a nota da advogada aqui. Por favor, Gardinali, você pode trazer, então, a resposta da advogada, uma nota que foi emitida por ela logo após esse iniciamento. É, exatamente. Isso, ela foi indiciada, agora ela se manifesta, vamos reproduzir a manifestação dela. A doutora Adélia diz o seguinte, em resposta às recentes alegações, envolvendo a doutora Adélia Soares, informamos que ela está plenamente ciente dos fatos mencionados e já tomou todas as providências legais e cabíveis. Entre essas medidas, destaca-se o registro de boletins de ocorrência, visando proteger a sua integridade e a sua reputação. As acusações feitas contra ela são infundadas e resultam de um golpe praticado por terceiros, que acabaram utilizando o seu nome de forma indevida e criminosa. A doutora Adélia informa que está colaborando ativamente para esclarecer os fatos e responsabilizar os verdadeiros culpados, uma vez que apenas prestou suporte administrativo para a empresa em questão. Cabe ressaltar que sua carreira e vida pessoal são pautadas pela ética e legalidade, repudiando veementemente qualquer conduta contrária a esses princípios. Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Assina, então, a defesa da doutora Adélia, que acaba de ser indiciada, sendo acusada, então, desse... Seria um golpe envolvendo, inclusive, estrangeiros. A defesa da doutora Adélia, que é a defesa da Deolane. Comandante. Pois então. Se, por um lado, o que ela alega na nota é possível de acontecer, já vi vários casos de pessoas que são colocadas dentro de uma empresa sem a sua anuência, com assinatura fássia, assinatura falsificada, como laranja. Isso acontece. Por outro lado, Ilha Leite, a Polícia Civil fez o indiciamento. O indiciamento é algo para além apenas da investigação. Quando a polícia decide pelo indiciamento, é porque há um conjunto de indícios. E indício é diferente de vestígio. O vestígio é apenas uma fumaça. Indício é algo mais concreto. Indício está mais perto de prova do que de boato no direito, Ilha Leite. Para a polícia, o indiciamento é porque a pessoa tem ali culpa naquela história. É lógico que isso vai ser julgado depois, se seguir o inquérito e tal. Mas para a polícia há certeza de que tem indícios no mínimo, é isso? E aí vou fazer alguma coisa aqui que também não vou cravar, mas é apenas uma percepção. Se a polícia, diante desse caso, que a cada dia mostra novos aspectos e graves aspectos. O tribunal tem se mantido firme na decisão de manter a Deolane presa. Há muito dinheiro. Obviamente, esse crime está alcançando outros estados. E agora, uma notícia de que pode até ter alguma relação num paraíso fiscal. Eu não duvido nada, Ilha Leite, de se esse indiciamento, de fato, for encaminhado ao Ministério Público, junto com o indiciamento, pode até ter o pedido de prisão dessa advogada que, nesse momento, faz parte da defesa da Deolane. É um negócio meio complicado, mas pode acontecer.